Ele tá, como é que é o Val que tá, a expressão que usou? Tá aflitinho? Isso, isso. Tá nervosinho? Tá nervoso, tá tenso. Isso é um, vou te contar um negócio. Esse cara, eu não tô pedindo pra dar a sua nele, pra maltratar o sujeito, pra cuspir na cara, mas é o tipo do arrogante. Sim. Ele faz um papel, é o todo poderoso da FIFA, porque o nosso presidente, o Blatter, nosso ou não, deles, o Blatter... Mas virou o nosso, né? É, o Blatter fica como aquele, né, lá atrás, ele é o grande presidente. É como a rainha e o primeiro-ministro. Rainha, rainha da Inglaterra. Isso. E o Val, o que que vem? Já quis dar o pontapé na bunda da gente, já não sei o quê, pepé, agora tá aflitinho, nervosinho, pepé, pé. Ah, vai plantar batata. E aí, vai plantar batata.